Minha preta Minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde eu vi Pode eu contar, iaia, você vai se pasmar Pode eu contar, iaia, você vai se pasmar Vi um tipo diferente assaltando a gente que é trabalhador Morando no morro muito perigoso onde um tal de caveira comando vapor Foi aí que o tal garoto, coitado do broto, encontrou com caveira Tomou um sacode e caiu na ladeira Iaia, minha preta morreu de bobeira Oi, iaia, iaia Minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde eu vi Pode eu contar, iaia, você vai se pasmar Pode eu contar, iaia, você vai se pasmar Dei um pulo na cidade, iaia, minha preta Se eu sei não iria Só vi filantragem, só vi covardia Não sei como pode alguém lá viver E quando vi o salário do pobre operário sustenta a família Fiquei assustado, iaia, minha filha Contei no cavalo e voltei pra você Olha, iaia Iaia, iaia Oi, iaia, minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde eu andei Pode eu contar, iaia, você vai se pasmar Pode eu contar, iaia, você vai se pasmar Dei um pulo na macumba Na verdade que zumba, volei na demanda Cantei pra calunga, baixei a moamba Saravei a banda, meu corpo fechei Iaia, eu fiz tudo certinho Deitei para o santo, raspei, gatuei Me deixa de lado, cão excomungado Sou abençoado, estou dentro dali Olha, iaia Iaia Minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde eu andei Pode eu contar, iaia, você vai se pasmar É Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Olha, iaia Iaia Minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde eu andei Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar